Para Alvalade, o palco do jogo, Miguel, ambienta esta hora. Boa tarde, Nuno. Há imagens que valem mais do que mil palavras. Por aqui, muitos adeptos do Sporting, mas também, como já pudemos ver, adeptos do futebol, com o Sporting, um adepto muito especial, que não quis deixar de assistir a este clássico. Peço aqui ao Emplastro que me deixe então falar aqui com alguns dos adeptos, estes sim do Sporting, que estão à espera que chegue o autocarro do Sporting. É isso que se faz aqui. Boa tarde. Não, por acaso, não consigo falar, que eu tenho problema. Não consigo falar. Mas vem apoiar o Sporting, já se percebe? Não, por acaso, até não, porque não é meu clube. Não, o seu clube é o Porto? Também não. Vem aqui só por causa da festa do futebol. Muito obrigado, as melhoras para a sua voz. Vamos então falar com este senhor. Está convosco para gritar logo pelo Sporting? Claro. Até a voz me doia. O que é que espera hoje? Acha que o Sporting hoje vai fazer definitivamente as pazes com os adeptos? Acho que sim, acho que sim. Já não é sem tempo. Acha que o facto de estar a 14 pontos do líder futebol do Porto faz com que a equipa se liberte mais e possa jogar mais à vontade? Já está um bocadito longe, já está um bocadito longe. Mas ainda vamos fazer lá uma perninha. Eu ainda não estou assim muito bem à vontade. Ainda acredita que o Sporting pode fazer o quê neste campeonato? Já fez coisas melhores, mas também ainda estamos aqui para lutar. Muito obrigado. Vamos aqui ouvir esta opinião de uma senhora que está aqui desde as duas da tarde. De Lioa. De Lioa. Já se percebeu pela cor que veste? Sou uma grande Sportingista. Sou de Reguengas de Monserário. Vivo ao Sporting. Quero que o Sporting pelo menos fique em segundo lugar. E vos espero... É por causa disso que vem aqui hoje para apoiar o Sporting em uma vitória para chegar ao segundo lugar? Sim, mas eu venho sempre. Tenho dinheiro da época. Qual é o jogador que mais admira no clube do Sporting? Ele é só. Se pudesse dizer-lhe agora alguma coisa, o que é que lhe diria? Um beijinho grande para ele. E muita sorte para o jogo. E em termos de conselhos para o jogo de hoje à noite? Pelo menos que... Pelo menos dois golos. Ficava satisfeita. Desde que o Porto não marcasse mais do que dois? Pode marcar um. Vá. Beijinhos para Reguengas de Monserário. E para os netos e filhas. Bom, ficam então aqui os beijinhos e os cumprimentos desta senhora para a família e também para Reguengas de Monserário. Mas quem é que acha que hoje vai resolver o Clássico? O Liadson. Isso é o que espera ou é o que acha que vai acontecer? É o que espero. E espero que aconteça. O que é que mais teme na equipa do Futebol Clube do Porto? O Quaresma. O Quaresma. E é que este nosso amigo é que é terrível. Muito obrigado. Então ficam aqui as palavras de alguns dos adeptos. Caso achei hoje no estádio José Alvalade entre 43 mil a 45 mil adeptos para assistir a este jogo entre o Clássico e o Clássico. Deste que é um dos adeptos mais conhecidos do futebol português para dizer que este é um jogo de alto risco e que a PSP destacou para o redor do estádio José Alvalade cerca de 600 agentes que vão policiar não só o exterior do estádio como o interior. Este clássico, como já se viu pelos números, é um clássico que continua a atrair muita gente e que é muito mais do que uma luta pelos pontos e do que qualquer diferença que possa existir na tabela de classificação.